Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência, inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho? Nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. A Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, agora com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está impedível. A LR Decor agora é a Ávila Ambientes Pensados. Não seria Ambientes Planejados? Resolvemos mudar um pouco do conceito usual. É isso mesmo. Nossos ambientes são pensados, de forma única e exclusiva. Para fortalecer essa marca, organizamos uma amostra de Ambientes Decorados. Ambientes Pensados, Léo! Verdade, Vinícius! Ambientes Pensados. Convidamos importantes escritórios de arquitetura para pensar em 15 ambientes e surpreender você. A partir do dia 27 de janeiro, você é o nosso convidado para conhecer o conceito Ávila Ambientes Pensados. Se você está construindo ou reformando, Ávila Ambientes Pensados. O lugar certo para tirar o seu projeto do papel. Ávila Ambientes Pensados, para surpreender você. Venha nos visitar. E viver uma experiência incrível. Esperamos você! A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar até para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais! Pensando em construir ou reformar, a revestimenta tem a solução completa em acabamentos para a construção. Pisos, revestimentos, louças e metais, ótimos preços, atendimento diferenciado e um showroom que vai surpreender você. Renove seus sonhos. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Coisas da Casa Decora. E hoje a gente complementa um pouco a sequência de espaços que já falamos a semana passada. Vocês vão se encantar com as dicas que nós vamos dar de decoração. Essa salinha, nós fizemos uma salinha de jantar delicada e volto no azul. Lembra que eu falei que as cores hoje brincam com azul e verde? A gente poderia ter feito um ambiente todo monocromático, todo verde, mas ele ficaria triste. Então a gente põe cada ambiente numa cor. Olha, e novamente aquela ideia, a gente que é leigo fica um pouco na dúvida, né? Do que, será que combina? Será que eu posso colocar outras cores uma do lado da outra? Mas a composição pode ser muito harmônica. Isso, Cláudio, também depende do cliente. Tem cliente que prefere que todos os ambientes tenham a mesma tonalidade e você brinque só com a decoração. Então você pode fazer um fundo básico em bege, nude, você pode fazer um ambiente todo nude e aí você entra com alguma pintada de cor. E tem clientes que não gostam de cor. É, falando disso, enquanto algum tempo atrás os cinzas prevaleciam em quase tudo, a gente já percebeu isso em casa cor, casa conceito, os bejes vêm aquecendo um pouco. É, porque a gente saiu do cimento queimado, cinza, que era uma coisa modernosa, mas muito fechada e viemos agora para o cimento queimado, begezinho, nude, quase branco. E aí você tem toda uma base clara e pode brincar depois com as cores. Se você perceber, as nossas paredes são todas pintadas em papel picado, que é essa cor, para poder favorecer quando a gente começa a decorar. Então eu tenho uma base neutra e aí eu vou brincando com as peças. E isso aqui também é para mostrar para os clientes que nós trabalhamos com a mesa posta. Nós trabalhamos com a louça, está vendo? As cerâmicas de diversas cores, diversas combinações. Nós trabalhamos com os talheres também de dourado, cobre, bronze e todos os acessórios, as colheres para sopa, conchas, pomadeira e etc. Os guardanapos também a gente tem e os anéis de guardanapo, que tem dourado, tem prata, tem outros modelos. Então lá você viu que a gente tem o banheiro e os acessórios para o banheiro. Aqui nós temos uma sala, um living, com os acessórios, quadro, almofada, escultura, tudo o que você precisa. E nem falamos da poltroninha ali de canto, que é uma graça também. Ah, é verdade, é verdade. Que ela completa o ambiente e você vai brincando com as cores. Se você pôs as almofadas em verde, ela fica verde. Se as almofadas fossem cinza ou vermelha ou preta, a gente faria o mesmo jogo. Então a gente tem lá em cima uma sala só de almofadas, que é uma delícia. Porque aí você pode escolher, sentir, pegar, amassar e as variedades de acabamento, padrão, cores. Quer dizer, alguém no outro dia falou assim, nossa, quando eu entrei aqui eu percebi que eu não preciso ir em nenhum lugar para decorar a minha casa, porque vocês têm tudo. Inclusive a mesa posta. Até vou dar uma dica para vocês, não é todo mundo que está ligado nisso e tem muita gente que sabe fazer. Mas para aqueles que não sabem, quando você for montar uma mesa, você coloca primeiro a colher, depois a faca e do outro lado o guardanapo e o garfo. Para você não esquecer, a gente usa uma linguagem muito fácil. Tudo que é feminino, do lado direito. Faca é feminino, colher é feminino. Tudo que é masculino, do lado esquerdo, que é o garfo e o guardanapo. E se você tiver taças, é a mesma coisa, taça é feminina, vai ficar do lado direito também. Isso é só uma brincadeira que vocês gravam e sempre vão facilitar para arrumar a mesa. A gente adora, né? Mesa posta, né? E eu gosto de dizer uma coisa, muita gente fala assim, ah, isso é só para quando eu receber os amigos, quando eu receber, vou reforçar. Já falamos isso em outro momento, né? Sim, sim. Mas eu acho que a gente merece, todo dia, ter uma mesa bem colocada, né? Mas você sabe que hoje, nos TikToks, nas gravações que a gente recebe no Instagram, as pessoas um pouco mais esclarecidas, que falam sobre a vida e etc., elas falam sempre isso. Aproveita o momento, o ontem já passou, o amanhã você não sabe o que vai ser, curta o hoje. Use sua roupa nova, use seus talheres que você acabou de comprar, põe uma mesa bonita, não se deixa para amanhã. A felicidade tem que ser constante a cada momento que você vive, não é? A cada momento você... Embora meus filhos gostem de brincar comigo, né? Porque eu comprei uma camisa, eu uso no mesmo dia, se for possível. Mas está certo. Aí eles brincam, puxa pai, não é assim, mas é assim mesmo, vai que amanhã eu não consigo usar, não sei, vou usar hoje, vou usar tudo. O pessoal fala assim, não, só que eu vou guardar para um dia de festa, mas todo dia é um dia de festa, todo dia a gente tem que comemorar essa vida maravilhosa que a gente tem, essa possibilidade de acordar, brincar, trabalhar, fazer as coisas que gosta, né? Quero chamar a atenção a duas coisas nesse ambiente. Primeiro, os colares. Lindos, né? Porque, engraçado, é uma questão curiosa. Mesas de centro, a própria mesa de jantar. Eu nunca soube muito bem o que colocar no centro de mesa, né? Eu acho que eu nunca acertei muito com isso, em casa mesmo com alguma dificuldade. Agora, com os colares a gente ganhou... Ganhou uma outra alternativa que deixou mais encantador o ambiente. Porque assim, se esse centro estivesse na cozinha, na salinha de almoço, você poderia colocar frutas nele. Mas se ele está numa sala de jantar, numa mesa de jantar, a fruta já não tem nada a ver. E para você pôr só o centro sem nada, ele fica carente de um acompanhamento. E quando nós montamos essa mesa, a ideia foi puxar o tom de azul do quadro. Eu ia fazer um outro comentário, que novamente os quadros, como ganho, e nisso a Dilma, com as coisas da casa, é muito cuidadosa nessa seleção, nessa curadoria dos quadros. E se você prestar atenção, a camisa que você está, é azul, que combina com a louça. Olha só que graça. E combina com o quadro. Eu sou o maluco do azul. Se deixar, eu vou pontuando minha casa, minhas coisas. Mas olha, fique feliz, porque não é só você. Uma grande parte das pessoas ama o azul. É uma cor que nos inspira, que nos acalma. Como o verde também, essas duas cores são maravilhosas para você decorar, para você ter roupa, brincar com as roupas, usar verde com azul, que as pessoas ficam meio assim. Mas você pode pôr uma calça verde, uma blusa azul, fica chiquetésimo e fica diferente. Fica diferente, é verdade. Agora, essa tela é muito legal, né? Eu queria chamar a atenção para essa curadoria que a Dilma faz com as peças, né? Os quadros, principalmente, uma peça mais bonita que a outra, mais interessante, inteligente. Eu digo inteligente porque dá para você usar de muitas, de muitas maneiras. Na sua casa, mas também no seu escritório. Sim, sem dúvida. Em qualquer lugar, elas cabem. E você percebe, Cláudio, quando você entrou, você fez aquela sensação de espanto, né? De surpresa nesse ambiente. Mas a mesa, esses acessórios e o quadro provocam isso. Quando você entra na loja ou quando você entra na sua casa com essa decoração. Porque parece que o azul e esse fundo em madeira, eles ampliam o ambiente, dão uma sensação de que você está num lugar muito maior. Aliás, a madeira voltou muito, os tons de madeira, as mesas de madeira. Antigamente, você estava usando muito mesa de vidro, né? É, metal. E agora, volta muito forte a madeira. E madeira clara, hein? E madeira clara. Madeira clara. E por que isso, hein? Natureza. Natureza. Novamente. Exatamente. O desejo, a necessidade dessa proximidade com a natureza. Eu penso que a decoração, ela, penso não, já foi comprovado isso, a decoração é sempre cíclica. Então você tem as cores que voltam, os materiais que voltam, às vezes com uma outra roupagem, mas é o mesmo material. Se usa madeira em decoração, não importa em tudo, desde que o mundo é mundo. Mas a cada ciclo, ela é um tipo de madeira, ou uma cor, ou ela é laminada, ou ela é pintada, ou você manda fazer com uma mesa lá, você põe um verniz. Então você brinca com os complementos, mas a madeira continua. Muda de cor, muda de formato, muda de acompanhamento, mas ela sempre está nos ambientes. Agora, falando de madeira, olha o charme, esse eu vou levar para casa, hein? Não, mas eu... Olha, que charme, que peça linda. Além do design, novamente, essa brincadeira, o tom de madeira, essa quase machetaria, né? Que podemos chamar de machetaria. É machetaria mesmo. Nessa roda, que vira extremamente decorativo, mas a peça como função mesmo. A função, nesse caso aqui, ela é meio bar, mas ela é mais um acessório para a mesa. A vantagem desse carrinho, de você poder levá-lo para onde você quer, é que se você tiver, por exemplo, uma noite de queijos e vinhos, ele é o complemento. Você quer fazer um almoço como aqui, ele ajuda com a louça, ajuda com as taças, e aí a gente faz essa brincadeira que eu amo, né? Os baleirinhos. Eu amo os baleirinhos, porque eu tenho em casa, na cozinha, eu ponho tempero. Eu já vendi para a costureira, para pôr carretés de linha e etc, para decorar. Não é uma costureira, né? É um ateliê de costura. A gente vende também muito para corporativo, para eles colocarem balinhas, doces, quando você recebe. Tem um escritório de advocacia que ele fez isso. E eu fui lá e não resisti, eu quase comi todas as balas do baleiro. Que bala é aquela coisa que você começa a comer e não para, né? É diferente, você come um chocolate, você come e acabou. Mas quando você tem um biso, uma balinha, essas coisinhas que vem tudo assim, você começa a comer uma, come duas. Mas é muito interessante isso, eu gosto muito do baleiro. E você percebe que em todos esses ambientes a gente tem um arranjo. Olha a delicadeza desse arranjo com essas plantinhas. Adoro essa florzinha. No Brasil chama carinho de mãe, né? E você coloca duas rosas e um vaso. Percebe que o vaso tem a base dourada, puxando de lá. Essa peça é uma peça interessante, que você põe cerveja e serve como se fosse uma chopeira. É uma chopeira. É uma chopeira. Gente, olha que demais isso. Você põe a bebida e serve, ó. Que brincadeira legal. É uma brincadeira boa pra você ter em casa e brincar com os amigos. Óbvio que não vai tomar um barril de cerveja com isso. Mas é mais uma brincadeira. O decor tem que ser divertido. Tem. Tem que ser alegre. Tem que ser alegre, tem que trazer vida, né? Tem que inspirar vida. E tem uma coisa interessante também. O decor tem que ser curioso. Pra você olhar e falar, nossa, que legal. O que é que você põe aqui? Ah, e isso aqui? O que é que é? Então você tem as pessoas da família, os seus convidados, que eles vão ficando encantados com cada detalhe. Porque quando você convida amigos pra uma recepção, você quer isso. Você quer festa, quer alegria, quer essa curiosidade, que é poder transformar a casa num lugar que você recebe com carinho e com essa coisa ali. Mas e esse quadro? Não é gostoso isso? Gera uma série de assuntos que integram os amigos com você, a família com você. E a ideia foi essa. E aí você pode fazer essa brincadeira de colocar esses... Espelho de parede maravilhoso. Ele é bisotê, trabalhado. Você pode colocar isso atrás de um móvel, atrás desse barzinho, porque a partir do momento que eu quiser trazê-lo pra outro lugar, eu já tenho uma parede quase que composta. Composta. Né? É, porque às vezes tem um pouco disso. Eu tirei aquela peça, removi, mudei de lugar, ficou um vazio. Então, acho que no decor também tem que ter esse pensar, não é? Um pouquinho além. Como fica depois? Se eu vou usar de outra maneira, né? O que que posso compor aqui? O que vai ficar? Verdade, verdade. Pra que realmente não fique parecendo um buraco. Olha a cor do ano de novo. Olha o toque de cor onde ele entra. Ele entra num detalhe, tá vendo? É só o detalhe. É, aqui já temos o calcita alaranjada da Tinta Souvenir. Sim, exatamente. Que é o... Esse é mais alaranjado. A gente vai pincelando essas pequenas telas pra fazer essa brincadeira. E aí a gente sai. Nós saímos do lavabo, passando na sala de estar, passamos na nossa gostosinha, simpática e aconchegante salinha de jantar. Você não gostaria de receber nesse cantinho? Pra um almoço, pra um jantar, receber os seus amigos. Bem informal, né? Bem gostoso. Ou a família no dia a dia, né? Com uma mesa bem posta. Que coisa maravilhosa, né? E com um detalhe, tá? Nós temos uma quantidade grande de peças de cerâmica que se combinam entre si. Tem todas as cores, tem lisa, tem trabalhada, tem com flor, tem com lista. Então, se você quiser montar um outro tipo de mesa, a gente tem todos esses acompanhamentos, como todos os jogos americanos, outros tipos de faqueiro também. Inclusive, eu vou recomendar que vocês deem uma olhadinha lá na playlist da Coisas da Casa, no caso de design, né? No YouTube, nosso canal do YouTube, que tem lá uma matéria linda que a Dilma fez, falando sobre a mesa posta, os vários itens, combinações, brincadeiras, que você pode fazer em casa. É gostoso essa entrevista com você, porque a gente fala, a gente brinca, a gente lembra de memórias antigas, a gente se diverte, né? O Jorge também é um excelente amigo, companheiro, brincalhão, além de ser um excelente cinegrafista. Mas o cinegrafista é detalhe. O importante nele é essa simpatia que ele tem conosco e a forma como a gente se reúne. Isso ajuda, né? Porque a gente conversa com ele como se estivesse conversando com o público ali na frente. Ele é o nosso, a nossa plateia no momento é ele. E nós nos divertimos com isso. Que é uma... Nós temos, nós três, nós temos uma relação de amizade que é uma coisa diferente de programa de televisão e empresário, né? De cinegrafista e empresário. Nós temos uma facilidade, uma coisa que nos une... Uma sinergia gostosa. Muito gostoso. A gente chega aqui, a gente fala, eu não sei, talvez, ainda não pensei no que a gente vai gravar. Cinco minutos depois a gente já está brincando aqui, já descobrimos o que vai, a pauta, e ela flui tão gostosa, tão leve, não é? É verdade. E eu preciso acrescentar, em cada ambiente eu estou acrescentando isso. Do mesmo jeito que a gente tem taças aqui de champanhe, de vinho, color, nós temos coloridas, de outras marcas, de conhaque, de... O que você precisar. Tem umas douradas ali, que depois o Jorge vai mostrar. Maravilhoso. Chegaram essa semana. Maravilhoso. Porque embora a gente esteja em janeiro, o nosso pique continua. Toda semana chega mercadoria, chega quadro, chega taça. Mas olha que bonitinho o nosso macaquinho. Vocês percebem que o decor tem exatamente isso, né? De certa maneira, nos despertar sensações, boas sensações. A gente vai gostando disso. Aqui na Coisas da Casa, você vai encontrar muitos cantinhos para inspirar o seu decor. Claro que às vezes eu não vou levar ele inteiro, mas aí, aqui e ali, é um cantinho embaixo da escada, é um outro cantinho ali que eu começo a imaginar poderia estar no meu hall de entrada, um cantinho ali que poderia estar na minha sala de estar, na minha mesa de jantar, quer dizer, mesa posta, cama posta. De certa maneira, você pode sair da casa, dar coisas da casa. Nem falamos da parte de cozinha, dos acessórios para cozinha, os acessórios da mesa posta, o barzinho, acessórios para bar. É uma loja grande, uma loja que tem uma variedade muito grande de peças. Os outros ambientes, eles são montados também com essa intenção. São por cores e com materiais diferentes. Porque as pessoas têm a sua necessidade interior, ou é na cor, ou é no modelo das peças, ela precisa se identificar. Então, a loja é grande já para a gente poder fazer isso. E ter todo esse material à venda, as almofadas, o sofá, tudo que você está vendo, tem outras coisas. Embora a loja seja grande, a gente não tem uma exposição imensa de peças. A gente trabalha também com catálogo. Mas já dá para você, entrando aqui, se sentir no apartamento que você comprou e quer mexer, ou no seu apartamento que você está querendo dar uma repaginada. Ontem, inclusive, uma moça mandou pelo Instagram que ela quer repaginar como é que funciona, como é que a gente faz a ambientação, o que é uma ambientação. A gente explicou, que leva, que põe, que escolhe. E ela ficou muito satisfeita, vai passar amanhã. É mais uma pessoa que entendeu o propósito das coisas da casa, que é resolver o problema. Eu quero uma casa bonita, não sei como eu faço. A gente faz para você. Tem aqui o WhatsApp, tem o Instagram. Tem o YouTube, tem uma machada. Então, não tem... Não tem como não saber como chegar. E na porta, a gente tem o nosso Zap impresso. Passou de carro, está o Zap na porta, pega o Zap, faz contato conosco. E agora, nós vamos finalizar, mas eu vou deixar um espacinho para o Jorge mostrar as taças douradas que chegaram, que são maravilhosas, e a mesinha de cabeceira branca que eu falei para vocês que tem, que pode ser usada em cada um desses modelos. No decorrer do tempo, a gente vai mostrar outros espaços, com outras opções do que você pode fazer para decorar a sua casa. Fiquem ligadinhos! Coisas da Casa Decora, a Dilma Machado... E o amigo Cláudio Matins. É sempre uma delícia a gente compartilhar com você coisas tão gostosas, tão bonitas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, faça parte da hashtag Somos Manoli. A LR Decor agora é Ávila Ambientes Pensados. Não seria Ambientes Planejados? Resolvemos mudar um pouco do conceito usual. É isso mesmo, nossos ambientes são pensados de forma única e exclusiva. Para fortalecer essa marca, organizamos uma amostra de ambientes decorados. Ambientes pensados, Léo. Verdade, Vinícius. Ambientes pensados. Convidamos importantes escritórios de arquitetura para pensar em 15 ambientes e surpreender você. A partir do dia 27 de janeiro, você é o nosso convidado para conhecer o conceito Ávila Ambientes Pensados. Se você está construindo ou reformando, Ávila Ambientes Pensados, o lugar certo para tirar o seu projeto do papel. Ávila Ambientes Pensados, para surpreender você. Venha nos visitar e viver uma experiência incrível. Esperamos você! Ávila Ambientes Pensados, para surpreender você. A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar a pé para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência. Inovação. Dilma Machado. Coisas da Casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma